Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, se você é novo e ainda não conhece o canal, já se inscreve aqui, o Monster 300 mil volta muito pouco, então clica para se inscrever, ativa o sininho e deixa aquele like aí. Rapaziada, no vídeo de hoje estamos fazendo aquele peixinho sangue, fazendo tirante para cortar o Pacheco, o Pacheco é o chinês aqui da mansão, o mais famoso corta fraco, está suave com a peixinha dele, não vai passar o seró, vai acompanhando o vídeo, deixa o like, ativa a notificação, vamos terminar de fazer tirante aqui, época de pipa já está voltando, comentem na quebrada de vocês, já está tendo muito pipa, demorou? Qual quebrada que vocês são também, e vamos acompanhar um reto aí, quem acha que vai cortar, né? Já, tem que respeitar a tropa, né, piqueiros ousados, tirante no meio aqui, está um vento forte aqui na mansão Guri, rapaziada, está ventando para caramba, vai ser só barco, ó, coisinha nova aqui, olha, vai passar o serão, vai passar o serão, vai passar o serão. Ninguém está clicando com ele não, porque é que ele não faz roca? Não, mas aí acontece os caras fracos, o Tinho, o Daniel, os caras fracos não estão aqui não. Ele está falando, se entrar no X1 nem clicou, então ele está falando, entrou no X1 nem clicou, então no X1 nem clicou. O bagaço, ele vai saber de onde vai passar, ele vai sair, ele vai sair, ele vai sair, ele vai ficar parado, ele vai saber de onde a parinha vai estar de arrastado. Olha o Tânio e a Rabiola, então, tu é, tu é. E aí, o Bora dá um tibu nessa piscina aí? Bora, já, até já, mano. Cozininha está gostosinha na zeita, mano. Vai, Daniel. Rabiolando. É só ouvindo. Bora, família. Passar o serão, né? Prepara aí, pibu. E aí, meu parceiro, namorado, eu estou invicto, eu cortei todo mundo, eu estou aqui, ó, descansando. Vai, Guê. E aí, meu pato. Meu patinho, filho. Olha lá, tropa, onde o pipa dele lá está lá, tu é duro. Vai, pessoal, quero ver, pessoal. Dez horas, já tem. Vou tirar um relo, entra em tudo. Quando você pegar um relo, tenta dar um junto da hora. Tá ligado. Não, descarrega, Gabino. Vem pra aqui, não. Relaxa, tu está em choque já. Olha o bacão. Cabelidão. Cabelidão. Já está lá em cima, já, o cabelidão. Olha o dele lá em cima, lá, tropa, ó. Do cabelidão. Do cabelidão. Pacheco. Pacheco. Chinês, insano, menino. Poxa, já foi? Pacheco. Everybody wants to come. Come, what happened? Ué, Pacheco. Ué, Chile. Pacheco. Com o palco e com bandeirante. Nem clicou, a tropa. Só puxei. Tive que deixar, tá ligado? Vem malinha, rapaziada. Vem malinha, ó. Grava aí, grava aí, ó lá. Cheguei, peça aqui. Valeu. Tive que deixar, família. Tive que deixar, rapaz. Não falei vergonha, não comprou pro canal, né, mano? Tá ligado? Não é, não é, não é, não é? Não é, não é, não é? E logo, tipo, eu estava ali, bem de buenas, perdi meu pico. Mas está valendo. Vamos ver se a salinha não ficou esticada na rua, né? Porque deixar o bagulho bagunçado também não dá. Bom, pelo que eu ouvi, não. Não é? Não, não. Ah, os seguranças do bagulho acho que pegaram, filho. Chegando, que merda. Bom, eu vou até ali na frente, porque... Quem sabe, né, velho? E aí, família, como é que vocês estão, mano? Vocês estão bem? Falar pra vocês, mano. Esses dias eu estava fazendo live lá no Orkut, tá ligado? Como é que eu estou fazendo live no Orkut, mano. Não sei o que eu estou fazendo, acho que o moleque pegou o pico ali, velho. Ó, deixa eu ver. Ah, linda. Mano, nem caiu. Pô, o pico caiu no rio. Caralho, pico caiu no rio, família. Ó, olha o pipinho lá em cima, lá. Brotou, brotou, brotou. Carro com ação, aloe, sinceramente, insano. Meu parceiro, estamos juntos aí. Se você gostou desse vídeo aí, ó, deixa o like. Manda o contato do Pesó, o número do Pesó, ó. É 9993724895629, e depois você coloca uns 10 dígitos também. Eu acho que vai dar certo. Vai dar noção aqui. É, família, deu ruim. Meu papo, capivara está soltando o meu pipo. Rapaziada, vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, não foi dessa vez para o chinês. Ó, papo. Até o próximo vídeo, tamo junto, forte abraço. Fala. Tchau.